Música Uma palavra amiga para os devotos de Maria. Após o domingo festivo do Dia das Mães, um olhar atento para a celebração de Fátima. Durante toda a semana, orar sem cessar, recordando o encontro de Lúcia, Francisco e Jacinta com a Senhora na Cova da Iria, em Portugal. Através da Ave Maria, nosso caminho para encontro pessoal com Maria é fortalecido. Já fui a Fátima na procissão das velas. Já rezei em Fátima com o padre Márcio Tadeu, com os meus pais, meu marido e meus irmãos. Hoje, com as restrições da pandemia, há poucas romarias ao santuário. Eu recordo animada o ambiente de espiritualidade de Fátima no Monte dos Valinhos e de Aljustrel. As áreas dos encontros com o anjo do Senhor. Nesse tempo de graça e oração, em que sentimos as perdas e as fraquezas, dores e doenças, é preciso se aproximar mais de Maria e pedir sua maternal proteção junto a Jesus. Rogói por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Música 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 Música